Teus vestidos E os quadrinhos já não enfeitam a sala Saudade dorme calada na tua cama Prestes a cometer homicídio Os tubarões ficaram dóceis na banheira Mas odeiam desperdício Os tubarões ficaram dóceis na banheira Mas odeiam desperdício Teus livros Solidão organizada na estante Teus sorrisos marcaram Feito mordidas o meu peito E eu podia ter sofrido E me descabelado Mas acontece Que achei tudo estilado Os tubarões ficaram dóceis na banheira Mas odeiam desperdício Os tubarões ficaram dóceis na banheira Mas odeiam desperdício Teus livros Solidão organizada na estante Meus sorrisos marcaram Feito mordidas o meu peito E eu podia ter sofrido E me descabelado E me descabelado Os tubarões ficaram dóceis na banheira Mas odeiam desperdício Au reis e na banheira Minha 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 Próximo Aplausos